Olá, população paraisense. Aqui, a conterrânea de vocês, Priscila de Oliveira. Sou assessora de imprensa do pastor e deputado federal Marco Feliciano. E estou aqui hoje para falar do meu amigo vereador Pedro Delfante. O Pedro, nesses quase quatro anos, provou que está mais que preparado para continuar lutando pelas necessidades da nossa cidade. Lutando por pautas que defende a nossa família, nossas crianças. O Pedro é cristão, tem caráter e princípios que são inegociáveis. Ele trabalhou tão bem para o paraíso que o resultado rompeu o município e chegou aqui em Osasco. Por isso, eu estou aqui para reforçar o meu apoio e dar minha família a esse amigo. E venho pedir que no dia 6 de outubro, para o trabalho continuar, vote para o vereador Pedro Delfante 77123. É 77123. Vote 77123.